Amor, espera um pouco. O que foi? Espera um pouco. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir, irmã Marilha. Não dá tempo, Marilha. Não dá tempo. Amor, só um pouco. Eu estou com muita pressa, né, Marilha? Eu estou com muita pressa. Oi, minha vida. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho um pouquinho. Marilha, não. Não é cedo, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, não é assim. Não dá pra não parar de jeito. Se não a gente fazer mais sexo aqui, não é boa. Você gostaria de três rondas. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho um pouquinho. Eu não tenho que dormir aqui. Você não deve me deixar dormir aqui. Deve me acordar para eu ir. Você vai me ficar mais vendendo. Poxa. Fui. Fui,-fui. Fui. Fui mesmo, tó, tó important. Não, 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 não.